Pessoal, abro o vídeo hoje mostrando um caso absolutamente inusitado. O Guedes expulsou o FMI do Brasil. Quem diria, né? O Chicago Boy Guedes. Essas coisas que acontecem no governo Bolsonaro, né? Então, se nós estamos fazendo esse trabalho, não estamos precisando do FMI de acampar aqui para o FMI mais. É que ele fez uma campaneda aqui há muitos anos atrás e esqueceu de ir embora. Não precisamos mais. E não precisamos mais. Chama-se residente da FMI do Brasil. Mas já pedimos, julho, ano que vem, feche a missão aqui. Não precisa que vocês quiserem, eles mandem isso e falam bem. Não precisa que vocês quiserem, mas nós oficialmente estamos dizendo que não precisamos do Guedes do FMI. Já há muitos anos que eles não precisaram estar aqui. Ficaram com o negócio, fez guarda, jogou futebol, e dessa forma, e de vez em quando criticaram o povo e fazer previsão errada. Aí, pessoal, só para vocês entenderem o contexto, há muito tempo que o Guedes vem criticando o FMI. Por quê? O Guedes diz, todos os dias, que a economia do Brasil está voando baixo. Que ontem eu tive o desprazer de escutar a voz do Brasil na rádio. E tinha lá o Guedes falando que o Brasil é a maior fronteira de investimentos do mundo. É uma loucura, ele mente descaradamente, né? E, claro, o FMI, os econômicos do FMI mostram, cara, não é bem assim não, tá? O Brasil está crescendo pouco. O FMI realmente cometeu um erro, tá? Que foi lá no auge da pandemia, ele meio que se deixou levar pelo pânico e falou que a economia do Brasil ia cair 9% no ano passado. E a economia caiu 4% e alguma coisa. Agora, o Guedes, o Ministério da Economia do Guedes, errou feio também a previsão. Eu lembro direitinho disso. Essa matéria aqui, vocês podem ver, é do dia 11 de março do ano passado. 11 de março, a pandemia já estava na rua. Todos os países já estavam muito claros que ia ter recessão. E o governo ainda dizendo que teria um crescimento de 2,1% em 2020. Era ridículo, era ridículo. Então, todo mundo errou, na verdade. Só que o Guedes só lembra do erro do FMI, né? O erro do Ministério da Economia, ele apagou da memória dele. E aí, hoje, após Guedes dispensar a FMI ontem, lá nesse evento da Fiesp, a organização fechou o escritório no Brasil. O Fundo Monetário divulgou nota nessa quinta-feira, anunciando o encerramento da unidade da representação situada em Brasília. Aí até o Kim Kataguir fez essa postagem que ficou engraçada, né? O Paulo Guedes acabou de conquistar o que a esquerda brasileira tenta fazer há mais de 50 anos. Expulsaram a FMI do país. Pessoal, então eu vou seguir aqui. Saiu pesquisa nova. Mais uma, hein, Pedro? Saiu o IPEC anteontem, mas agora é outra pesquisa. Agora é uma pesquisa contratada da CNT, Confederação Nacional do Transporte. E o instituto que fez a pesquisa chama MDA. E mostra um cenário mais ou menos semelhante àquela pesquisa do IPEC, né? Lula oscilou um pouco pra cima, agora tá com 42,8. Bolsonaro oscilou pra baixo, agora tá com 25,6. Você vê que nessa pesquisa o Lula tá um pouquinho abaixo do que ele tá na outra e o Bolsonaro um pouquinho acima, né? Mas ainda mais ou menos na mesma faixa, né? Do IPEC. Moro ganhou 3 pontos, tá com 8,9. Ciro perdeu 1 ponto. Eu cortei aqui a pontuação do Ciro, mas eu vou abrir na outra tela aqui pra gente ver. É, aí então vocês vejam que o Ciro é 5,9, caiu pra 4,9, né? A outra pesquisa dessa série foi em julho, tá? Então foi uma pesquisa, digamos, nova que entrou no mercado. Ela tem só duas, digamos, duas edições, né? Enquanto o Poder 360, o próprio IPEC, o Delta Force e tal, ele já tem uma série mais longa, né? Mais consolidada. Pessoal, e aí já encaminhando pro fim do vídeo, né? É, viralizou essa imagem lá do Luciano Hang ontem lá na Arena da Baixada, no jogo do Atlético Paranaense, levando uma copada de mijo na cara. O pessoal tava até ironizando, né? Parece que o véi da Havan descobriu o que é Golden Shower, né? E só pra fechar, né, o último assunto do dia, aquele comentário nojento do Ratinho. Eu não vou colocar o vídeo aqui, porque eu tenho até medo de derrubar esse vídeo, porque o conteúdo é tão obsceno e principalmente criminoso, né? Ele tá incitando ali o fuzilamento da deputada, né, Natália Bonavides. Eu vou dar um breve resumo aqui do que aconteceu lá no programa. É o seguinte, eles deram a notícia de que a Natália Bonavides criou um projeto de lei, tá? Que tá sendo analisado lá no Congresso, pra tirar das certidões de nascimento o escrito assim, pai e mãe, e substituí-los por filiação 1 e filiação 2, ou genitor 1 e genitor 2. Por quê? Porque desde 2011 tem essa questão do casamento gay no Brasil, legalizado, e um casal, por exemplo, de gays, né, dois homens, por exemplo, que tem lá a criança. Como é que fica lá na certidão, né, essa questão de pai e mãe, do jeito que tá hoje? É, você vai ter que colocar talvez o nome de um homem ali na parte da mãe, eu nem sei como é que faço, tá? Então, ela, digamos, pra resolver esse problema, propôs aí, ó, tira esse negócio de pai e mãe e bota genitor 1, genitor 2, filiação 1, filiação 2, nessa linha, tal. Você pode concordar, discordar desse projeto, falar, não, tem que ficar pai e mãe e os gays que se vivem, tal. Isso aí, é, agora, daí falar que vai fuzilar a deputada, porque ela tá tentando resolver uma questão que existe, né, é uma questão nova que existe, ela tá propondo uma solução. Mas, enfim, aí o Ratinho passou essa notícia lá no programa e falou assim, tem que metralhar, alguma coisa no sentido de, tem que metralhar a deputada, é, não tem jeito de metralhar esse povo, não, que propõe um negócio desse, tal. E ele vai ser processado em várias instâncias, até a Câmara dos Deputados já falou lá que a Assessoria de Direitos Humanos vai processar, todo mundo vai entrar na justiça contra o Ratinho, isso vai dar muita confusão pra ele, tá? Mas é isso, pessoal, então a gente volta aí mais tarde com mais um vídeo pra página. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho